Oi gente, tudo bem? Boa tarde! Passando pra compartilhar com vocês a minha satisfação, a minha felicidade encerrando mais um campeonato aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro queria mostrar pra vocês aqui a minha medalha campeã da categoria absoluto, azul, master 2 e vice-campeã na categoria leve, azul, master 2 voltar pra casa com esse resultado maravilhoso graças a Deus sem nenhuma lesão passando também pra agradecer a torcida, o apoio de todo mundo que me mandou mensagem dos meus amigos, das pessoas que, assim como eu, amam jiu-jitsu admiro jiu-jitsu e às vezes por devido a alguma lesão ou devido a essa pandemia não estão podendo competir mas me mandaram ótimas energias, me mandaram mensagens motivacionais e gostaria de agradecer também o apoio da minha equipe, do meu time do CT Japão Team, da equipe Bravo Jiu-Jitsu esses dois times que eu tenho orgulho de carregar a bandeira agradecer também aos meus parceiros de treino todos, sem exceção, vocês são primordiais pra minha evolução, pro meu crescimento como a gente brinca no tatame, são 5 minutinhos sem perder a amizade e tá aí, essa medalha é nossa é fruto do nosso trabalho, nós somos uma equipe e a gente vai chegar lá eu já tô em segundo no ranking da Confederação Brasileira vai atualizar segunda-feira, vou subir mais posição rumo ao top 1 espere aí que a gente vai conquistar o primeiro lugar é isso galera, muito obrigada obrigada, obrigada por todo o apoio e bora pra próxima gocê